Os equipamentos do Exército e da Força Aérea Brasileira vão receber reforço do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Os recursos vão ser de R$ 1,5 bilhão para impulsionar a indústria da defesa nacional. A repórter Patrícia Scarpin está no Ministério da Defesa e de lá traz ao vivo mais informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciana. O valor recebido pelo Ministério da Defesa foi dividido entre Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira. O Exército recebeu a maior parte, cerca de R$ 1,3 bilhão. Aqui ao meu lado está o General de Brigada, Adalmir Manuel Domingos, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite, General. Fala para a gente que melhorias que o PAC equipamentos trouxe para o Exército Brasileiro. Boa noite, Patrícia. Desses recursos, R$ 320 milhões, nós estamos adquirindo 40 blindados Guarani de fabricação nacional, 30 viaturas lançadoras de foguete a Vibrais, também de fabricação nacional, e adquiriremos cerca de 3.500 caminhões militares, junto também à indústria nacional. Esses veículos vão ajudar sobremaneira na nossa operacionalidade, no completamento e na renovação da nossa frota. E de que forma esses equipamentos vão auxiliar no trabalho do Exército em regiões afetadas pelos desastres ou as calamidades? Essas viaturas, os caminhões militares, eles têm um emprego dual. Eles são empregados, sobretudo, para o adestramento das nossas tropas, para os exercícios e para o emprego real das tropas, para o transporte do pessoal e do material. E também, no apoio a calamidades e em catástrofes, nós podemos transportar água, víveres, o pessoal afetado pelas calamidades. E, em suma, ela tem um emprego dual muito diversificado. Obrigada pela entrevista. E a Força Aérea Brasileira também recebeu recursos, cerca de 93 milhões de reais. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Brigadeiro Vilmar Gargalhoni Correia. Boa noite, Brigadeiro. Fala para a gente e para a Fábio, de que forma que esses recursos vão ajudar? Boa noite, Patrícia. Com os recursos recebidos, nós estamos adquirindo 412 caminhões. Essas viaturas serão importantes para o aumento considerável de nossa capacidade de transporte e logístico, bem como aumentar ou ter um ganho na mobilidade da Força Aérea Brasileira, que é uma das características fundamentais das Forças Armadas. E, na prática, o senhor tem algum exemplo para citar para a gente de que forma que esses caminhões vão ajudar, tanto vocês quanto a população? Todos os anos, o Ministério da Defesa é chamado a colaborar com a população no caso dos desastres naturais. Nossos hospitais de campanha, que estão sempre atuando nessas ocasiões, são transportados 100% por caminhões. E também, quando nós temos operações militares fora de nossas sedes, nossas bases aéreas, todo o transporte de equipamento e material é feito por caminhões. Para ter um exemplo, em setembro do ano passado, por ocasião da Operação Agata 2, nossos caminhões percorreram 54 mil quilômetros. Obrigada pela entrevista. Luciana. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia.